Você falou que teve depressão. Sim. Eu sobrevivi por algum... O que aconteceu? O que te tirou desse lugar? Foi... É muito engraçado falar sobre isso. Foi a minha rede de apoio. Foram os meus amigos. Os meus amigos. E aí... Que eram pessoas... Que são pessoas que na época também não entendiam a complexidade do que estava acontecendo. Você não saia da cama. É. Eu só saia para trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Tinha que pagar o aluguel. Então, era isso que me movia. E olha o que aconteceu. Eu tenho uma amiga chamada Vitória. E a Vitória me convidou para ir para a sede dos Gaviões da Fiel. Então, eu pisei pela primeira vez na Arena Corinthians. E fui invadida. Invadida. No meio da torcida organizada. Fui invadida por uma sensação de vida. Por uma sensação... Um pulsar. Um frenesinho. Uma loucura. Era um sambão assim? Não. No jogo. No jogo. Achei que você tinha ido no ensaio da escola. Não, eu fui. Aí, estava ali naquele ambiente. Você foi salva pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Que coisa linda. Pelo Corinthians. Eu no meio da arquibancada. E a galera... E eu ali, eu falei... Gente... Então, imagina. Eu estava dentro de uma rotina de trabalho. De demanda. Com luto. Com depressão. Com o fiasco da minha vida. Nada dando certo. E aí, eu fui convidada a ir para o meio de uma arquibancada. Você foi invadida por uma energia. Você imagina que você saiu de uma inércia para um negócio musical, estrondoroso, que te movimenta. Coisa fascinante. E a Alicia falou... Eu estou viva. Eu estou viva. Você ligou um outro negócio dentro de você. Liguei. Comecei a ir para a sede dos gaviões. Virei sócia dos gaviões. Que história fantástica. É sério. Não é... Eu só me senti viva. Comprei uma bandeira do Corinthians. Coloquei na minha sala. Juro. Quero a minha história. Juro para você. E aí, você falou... Voltou. Eu voltei. E aí, eu comecei a movimentar. E aí, eu tinha uma família. Do nada, eu tinha uma nova família. E é tudo muito intenso. Porque quando você começa a ir para jogos... Então, você pega, sei lá, Libertadores. Então, são os jogos da Libertadores. Entendi. Então, são a sequência de jogos. Você tem sua comunidade, sua família. É tudo muito intenso. Fardado, camisa, calça. Você pertence àquilo, né? Você sentiu um pertencimento também. Exato. Algo muito... De muita gente. Muita. Muita energia. Cara, e a sua amiga ainda chama Vitória. Vitória. É tudo muito bom nessa história. Pois é, Vitória. É tudo muito bom. Uau.